Já naquele tempo, o centro da cidade era cheio de histórias, de tradições. Eu me lembro bem do orgulho que eu sentia em ter meu escritório no mesmo lugar que os mais célebres advogados, médicos e engenheiros do Brasil. Foi meu pai que me ensinou a importância em manter nosso escritório no coração da cidade, onde são tomadas as decisões. Um lugar valorizado pela sua importância e localização estratégica. Por isso, quando pensamos em um novo espaço para o nosso negócio, resolvemos respeitar uma tradição que vem desde o meu avô e que agora se renova em um empreendimento ímpar. E resolvemos reunir as gerações para apresentar o mais novo lançamento da João Fortes Engenharia. Uma oportunidade única, um endereço repleto de facilidades, numa das áreas mais valorizadas da cidade. Rosário 1 Office Center. Ímpar como seu negócio. Num endereço tradicional, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara e centro. Rua do Rosário, número 1. Com localização exclusiva, no coração da região mais valorizada da cidade, repleta de facilidades, ao lado do Fórum, próximo ao metrô, a poucos minutos do Terminal Menezes Cortes, do Aeroporto Santos Dumont e do Porto Maravilha. O que também nos atraiu foi o fato de ser prédio tombado pelo patrimônio histórico e que faz parte do corredor cultural. O Rosário 1 é um retrofit projetado para oferecer todo o conforto que precisamos e toda a comodidade, funcionalidade e elegância para o nosso escritório. A partir de um edifício inspirado no Art Deco, um movimento que influenciou a arquitetura, a decoração e o design de interiores de todo o mundo. E acompanhando o estilo do prédio, o projeto de decoração do Rosário 1 também tem a influência da Art Deco. O espaço perfeito para qualquer tipo de negócio, com uma ampla loja e salão multiuso reversível para auditório ou sala de reunião no térreo, além de espaços para reuniões ao ar livre na cobertura. O Rosário 1 conta com 16 pavimentos comerciais lineares, uma unidade duplex exclusiva com varanda e um diferencial único. Os andares superiores possuem uma deslumbrante vista para a Baía de Guanabara e para o centro, tudo no coração de uma região que não para de valorizar. O Rosário 1 é parte integrante do conjunto arquitetônico do Corredor Cultural. Por isso, a João Fortes elaborou projetos específicos de luminotécnica para ressaltar o estilo da fachada do edifício e de paisagismo para revitalizar o seu entorno. A partir de elementos geometrizados, sem abrir mão do requinte, alguns dos profissionais de maior renome do mercado deram seu toque pessoal ao empreendimento. Para garantir um alto padrão de qualidade, o Rosário 1 Office Center disponibiliza uma série de itens de segurança, infraestrutura necessária, importantes itens de consciência ecológica e serviços para facilitar ainda mais o dia a dia. Venha trabalhar num espaço exclusivo e único. Perfeito para quem busca modernidade. Sem abrir mão da tradição. Vem para o Rosário 1 Office Center. Impa com o seu negócio.